Ok, vamos lá, nós temos que colar a peça 500, a escada 518, ok? 5, 1, 8 É uma pecinha também um pouquinho complicado, mas vamos ver se dá certo Essa escada aqui na realidade, não é nem que ela não exista, ela existe, mas é do lado e não na frente, na proa, na direção da proa Ela na realidade, ela seria aqui do lado, porque aqui tem um refletor, que é no mastro, o refletor é no mastro Mas quando ele vier, vai mandar colar ele na bala lustrada Entendeu? Um pouquinho centralizado, tá na hora de ponteá-la Vê se a gente trava essa criança aí nessa posição O gotejador não deu certo não Parece que é simples, mas não é não Um, um É meu dedo Meu dedo foi onde que eu não imaginei Se eu conseguisse Por aqui que seria bom Então claro, assim que todos nós temos que ir embora Vamos começar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Voltamos nós para o outro lado Que não estava secando Eu espero que vocês estejam acompanhando tudo Não vão embora não, fica aí Agora eu vou ter que esperar secar Desculpa, mas eu vou ter que esperar secar, ok? Forte abraço Beijo, meu gordo Hasta la vista Hasta Tchau